Tô sozinho O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora, a saudade devora A solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e falta pra mim Tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração esse amor que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora, a saudade devora A solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e falta pra mim Tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Por ela Toda vez que eu a vejo sair Da vontade de seguir seus passos Mas eu sei Mas eu sei que alguém já é dono do seu coração Sinto tanto desejo em mim Que eu não posso saber o que faço Pra conter no meu peito os impulsos da minha paixão Não sei o que posso fazer dessa vida Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Eu faço o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Por ela Quando escuto seu carro chegar Vou correndo pra minha janela E assisto uma cena de amor bem em frente ao portão Não consigo mais me segurar Vendo ele abraçado com ela Vou pro quarto dormir uma noite com a solidão E não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Eu faço o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Eu faço o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Se eu te deixo, sei que vai morrer Sem mim, não tem mais uma noite Pra afagar os seus cabelos Pra tocar, beijar seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo, nada vai restar De um grande amor igual ao meu Feito louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Se eu te deixo, nada vai restar De um grande amor igual ao meu Feito louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo 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 Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo, te amo, eternamente te amo Se me faltares, vem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo E a solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria descoberto A minha perna vai despindo aos poucos Me abris o peito quando me acumulas De amores De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o crevo Rezando o crevo Que me ensinaste Ordo o teu rosto e digo a ventania Eu abriu 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 E tem a mente Yolanda 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 E tem a mente Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem Bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando Seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você No chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa de sato Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo Mais esses minutos parecem Bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando Seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Nem tem outro jeito Mergulho também Com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa de sato Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo De shampoo Nesse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa de sato Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro Por causa de você Eu descobri que eu Podia ser feliz Contigo eu aprendi Que quando a gente quer Amar pode dar certo Por causa de você Eu divido com dois A dor e o prazer Somei as emoções Trocando sensações Vergonhas e desejos Por causa de você Às vezes eu chorei Do medo ao desatim Tudo eu já provei Você abriu a porta Pra ilusão entrar Falando de um tesouro Fácil de encontrar Por causa de você O mundo faz sentido O meu melhor segredo Eu digo ao teu ouvido Amor eu descobri Que gosto tanto de você Quanto eu gosto de mim Vida, 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 virou Roda, girou E você chegou Na minha vida A linha do destino A gente traça Por teu amor Não há o que eu não faça Vida, vida, virou Roda, girou E você chegou Na minha vida Meu bem Eu só queria te dizer Que eu não me arrependi De amar você Vida, vida, virou Roda, girou E você chegou Na minha vida A linha do destino A gente traça O teu amor Não há o que eu não faça Vida, vida, virou Roda, girou E você chegou Na minha vida Meu bem Eu só queria te dizer Que eu não me arrependi De amar você Vida, vida, virou Roda, girou E você chegou Na minha vida A linha do destino A gente traça Por teu amor Não há o que eu não faça Pra ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Ninguém vai duvidar E até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Pra me matar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de muito mais E as loucura demais E as loucuras que eu fizer Não volta atrás Eu tenho um coração Eu tenho um coração Pequeno pro amor Que eu posso dar Por amor Por amor Por amor Me deixe de trocar Que tudo é possível Que tudo é possível Quando a gente quer amar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar É loucura demais, loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais, loucura demais Esse amor que me faz viver pra me matar Você pegou a minha roupa e jogou o porta fora Brigou comigo, me mandou embora Depois correu, me pediu pra voltar Mas eu nem quis saber de ouvir o meu coração De orgulho ferido me fiz segurão E fui embora querendo ficar Você quando fica nervosa, um pouco se esquenta Perde a cabeça, é muito ciumenta Me expulsa de casa, me fere e me ofende Mas quando passa a nossa raiva, sentimos desejos Quero seus abraços, você quer meus beijos Acabo voltando e a gente se entende É desse jeito que a gente se gosta, se ama Quebra o pau e depois se acerta na cama Se estou indo embora, você diz que me adora Sai correndo e me chama A gente não tem vergonha, se bate e se apanha Mas na hora do amor se alisa e se acanha Brincar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Brincar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Você quando fica nervosa, um pouco se esquenta Perde a cabeça, é muito ciumenta Me expulsa de casa, me fere e me ofende Mas quando passa a nossa raiva, sentimos desejos Quero seus abraços, você quer meus beijos Acabo voltando e a gente se entende É desse jeito que a gente se gosta, se ama Quebra o pau e depois se acerta na cama Se estou indo embora, você diz que me adora Sai correndo e me chama A gente não tem vergonha, se bate e se apanha Mas na hora do amor se avisa e se acanha Brincar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Brincar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Brincar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Me resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Quero arrancar esta página Da minha vida Quero arrancar esta página Que foi do seu diário arrancada Ou você não sabe Ou você não sabe Olho na janela minha frente E junto com a chuva choro a falta de você Não vai adiantar dizer que não te quero Você é minha luz, o meu céu, o meu ser Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos e você vai ver Refletidos neles nossos momentos lindos Vale a pena crer nesse grande amor Charapeito, me mata de uma vez Porque aos poucos eu não vou morrer Charapeito, me mata de uma vez Pra não dar tempo de pensar em você Olho na janela minha frente E junto com a chuva choro a falta de você Não vai adiantar dizer que não te quero Vale a pena entrar nesse grande amor Charapeito, me mata de uma vez Porque aos poucos eu não vou morrer Charapeito, me mata de uma vez Porque aos poucos eu não vou morrer Chorapeito, me mata de uma vez Pra não dar tempo de pensar em você Não vai adiantar dizer que não te quero Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Para a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Leva a estrada no seu caminhão Travado no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Para a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vai, vai, vai Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vai, vai, vai Saudade vai, vai Saudade vai, vai, vai Saudade vai, vai, vai Saudade vai, vai, vai Tchau Amém. O que vou fazer da minha vida, se ela não voltar? Vou morrer a cada dia um pouco, nessa angústia de esperar. Esse pranto que cai dos meus olhos, vem do coração. E tem um gosto tão amado, da solidão. Dói demais a falta do seu beijo, em cada novo amanhecer. E o meu corpo louco de desejo, tão carente de prazer. Tentei me encontrar em outros braços, mas não consigo. Meu Deus, a minha vida sem ela, não tem sentido. Eu não posso mais, ficar sem ela, preciso do seu amor. Sou louco por ela, mas que eu tente esquecer, meu coração não quer. Eu não vou mais conseguir viver, sem essa mulher. Música Dói demais a falta do seu beijo, em cada novo amanhecer. E o meu corpo louco de desejo, tão carente de prazer. Tentei me encontrar em outros braços, mas não consigo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, a minha vida sem ela, não tem sentido. Eu não posso mais, ficar sem ela. Preciso do seu amor, sou louco por ela. Por mais que eu tente esquecer, meu coração não quer. Eu não vou mais conseguir me ver, sem essa mulher. Eu não posso mais, ficar sem ela. Preciso do seu amor, sou louco por ela. Preciso do seu amor, sou louco por ela. Por mais que eu tente esquecer, meu coração não quer. Eu não vou mais conseguir me ver, sem essa mulher. Eu não vou mais conseguir me ver, sem essa mulher. Eu não vou mais conseguir me ver, sem essa mulher. Eu não vou mais conseguir me ver, sem essa mulher. Sente amor por outra pessoa. E finge o que não notei, que o seu pensamento comigo voa. Fece os olhos, diz, que ao meu lado sempre está feliz. Mas seu coração está em outra direção. Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar. Mas vejo em seu olhar, a pressa de ver tudo acabar. Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito. Mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo. Entrega os pontos, mas não saio perdendo. Em grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver, que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. E o que tiver que viver, virá, virá. Com toda força que tem a paixão. E vai tomar seu coração. Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito. Mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo. Entrega os pontos, mas não saio perdendo. Em grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver, que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde, nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. E o que tiver, que viver, virá, virá. Com toda força que tem a paixão. E vai tomar seu coração. E do jeito que tiver, que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde, tem valor. Nem tudo que é bonito, é amor. O que passou, passou, não voltará. E o que tiver que viver, virá, virá. Com toda força que tem a paixão. E vai tomar seu coração. E do jeito que tiver, que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde, tem valor. Nem tudo que é bonito, é amor. Sozinho mais uma noite, você na cabeça. Eu só penso em nós. Qualquer prazer por aí, se não for com você, não serve. Não quero prazer por prazer, se não for com você, não serve. Se fecho os meus olhos, eu vejo seus olhos olhando nos teus. Se fecho outra boca, eu sinto na boca, o gosto do beijo seu. Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor. Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor. Eu amo você. Sozinho mais uma noite, com você na cabeça, eu só penso em nós. Qualquer prazer por aí, se não for com você, não serve. Eu quero prazer por prazer por prazer, se não for com você, não serve. Se fecho os meus olhos, eu vejo seus olhos olhando nos teus. Se fecho outra boca, eu sinto na boca, o gosto do beijo seu. Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão. É amor, querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão. É amor, querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão. É amor, querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão. É amor, querer tanto assim. Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão. É amor, querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão.